Oi gente, tudo bem com vocês? Vou tirar a máscara aqui. Olha, hoje eu estou aqui na cidade de Barra do Piraí, na Fazenda Aliança. Essa fazenda, que é de 1863, foi construída pelo tio do Barão do Rio Bonito, José Pereira Faro, e depois o José Pereira Faro acabou comprando essa fazenda do tio dele. E essa fazenda tem uma característica muito interessante, que ela foi uma das fazendas mais produtivas da nossa região e uma das mais importantes aqui do Vale do Café. Atualmente, essa fazenda tem feito um serviço de preservação histórica brilhante, fantástico. Vocês vão ver comigo hoje o trabalho que eles têm feito nesta propriedade. Eles têm um projeto de agricultura sustentável, agricultura agroecológica, como eles chamam por aqui. Vocês já viram em outros vídeos que as fazendas do Vale do Café, no século XIX, elas tinham um manejo que fazia com que o solo ficasse totalmente desgastado. Hoje em dia, não. Essa propriedade, ela prima exatamente pelo contrário, pela preservação ecológica, por uma agricultura sustentável e um manejo eficiente. Então, quem vai me receber hoje é o André, ele é um funcionário da propriedade, e vai contar pra gente um pouco sobre essa história. Mas antes, eu quero pedir a você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, isso tem ajudado bastante a gente. Vamos conhecer a fazenda? Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, sejam bem-vindos pra Fazenda Aliança. Me chamo André, e hoje eu vou estar apresentando a Fazenda Aliança pra vocês. Aqui é a casa, né? E eu vou estar mostrando aqui a sede. Ali a gente tem o escritório, daquele lado que é a parte toda, os mostros originais. Aqui a gente tem a sala de jantar, a mesa também original. Desse lado a gente tem a capela, que também é original, os móveis, que dá pra varanda. E tem o restante da casa. E aqui ela fez uma mistura do preservado com a comodidade de uma casa. Como a casa habitada, a casa que ela mora, então ela procurou manter esse aspecto de casa, mas sem perder o equilíbrio do que já tinha preservado aqui na fazenda. Gente, esta propriedade, ela está com a família Durini aproximadamente 20 anos. É uma propriedade que a atual proprietária, ela teve todo um carinho, todo um cuidado pra poder fazer um trabalho de restauração. Como é muito comum aqui no Vale do Café, óbvio, muitas propriedades, elas mesclam o antigo com o atual. Então, a proprietária, ela preserva muitos elementos ainda do século XIX e também colocou elementos do gosto dela, que também ficou muito bonito e muito harmonizado. Inclusive, a atual proprietária, ela é uma arquiteta que acolheu esse espaço com muito carinho. Então, vocês vão perceber que esta propriedade, ela é uma beleza. Vocês vão ver. Bom, gente, aqui é o espaço da sala, né? Uma sala de estar, né? Aqui já colocaram os móveis da família. E aqui a gente tem esse espaço, olha como era feita a construção. Então, ela colocou o vidro, né? Pra mostrar como era feita a construção nesse período da casa. Eu achei muito interessante esse espaço aqui. Você falou que aqui é a capela. Isso era muito comum dentro das propriedades rurais. Quase todas as famílias que eram católicas daquela época, elas tinham uma capela, um lugar para o serviço religioso. E como que funcionava isso? Os padres, eles vinham fazer o serviço religioso nas propriedades. Então, tinha a igreja matriz no Arraial, na vila, na freguesia. Mas muitos padres, eles faziam esse serviço de vir visitar as propriedades. Então, quando o padre vinha, ele fazia batizado, fazia às vezes a comunhão, uma série de serviços religiosos. E a pessoa podia aqui fazer as suas preces. Então, esse tipo de espaço é muito comum nas propriedades. Nem todas as fazendas construíam uma igreja fora. Elas optavam por fazer um espaço dentro, reservado. O que eu gosto de mostrar nessas propriedades é essa mescla entre o atual e o antigo. Vocês percebam que aqui eles colocaram um painel muito interessante no qual a pessoa pode verificar o material que era feito, as paredes da propriedade. No caso aqui, ó a pique, que é uma mistura de barro, cal com capim. E essa mistura, ela fazia uma forma com alguns tijolos, ou então era feito na própria montagem da parede. E hoje em dia, a restauração de uma propriedade como essa é muito difícil, exatamente porque não se tem muitos profissionais que saibam manusear e lidar com esse tipo de produto. Pois é, é um produto bem antigo, bem básico, mas hoje não se tem profissionais que saibam lidar com isso. Então, quando você vier aqui, você pode perceber que isso é uma coisa muito interessante. O barão do Rio Bonito, o terceiro barão do Rio Bonito, José Pereira de Faro, ele foi uma pessoa icônica aqui na região, no Vale do Paraíba do Sul. Nós vamos falar muito sobre ele, inclusive, eu já vou dar um spoiler sobre o documentário Os Tesouros Ocultos dos Barões do Café. Nós, inclusive, vamos terminar o documentário falando sobre o barão do Rio Bonito. A família Faro, ela tem origens ainda em Portugal. Então, a família Faro vem para a região, vai ocupar o seu espaço. Antigamente, essa região aqui pertencia à Vila de Valença, depois Cidade de Valença. E o barão do Rio Bonito, ele se estabeleceu na freguesia de Nossa Senhora da Piedade das Ipiabas, que depois veio se tornar a freguesia de Ipiabas. Hoje é o distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. Aliás, o barão do Rio Bonito, ele foi uma pessoa extremamente importante para que a ferrovia pudesse passar por onde hoje é a cidade de Barra do Piraí. Ali foi instalado, graças a ele, o principal entroncamento ferroviário da América Latina. Isso acabou trazendo desenvolvimento para o comércio da região. E mais tarde, o barão do Rio Bonito, inclusive, ajudou na emancipação de Barra do Piraí, juntando terras de vassouras, Piraí e Valença, criando a cidade de Barra do Piraí. O barão do Rio Bonito, ele teve uma presença tão marcante aqui na região que ele mandou construir uma igreja às custas dele, que foi a chamada Catedral de Santana. E o próprio imperador Dom Pedro II veio aqui na região para lançar a pedra fundamental daquela igreja. Ele era uma pessoa realmente próxima ao imperador Dom Pedro II. Então, estar nessa propriedade, que pertenceu ao barão do Rio Bonito, é uma experiência realmente muito interessante. Então, essa é mais uma riqueza, mais um tesouro aqui do Vale do Café. Bom, agora eu vou levar vocês para conhecer a pulha, onde que era toda feita a parte do trabalho, todo o mecanismo com cartete nesse período. Ah, legal. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui é a pulha. A pulha era a área de trabalho na época, né? Depois do café beneficiado no terreno, depois dele seco, ele vinha para cá para ser beneficiado aqui, né? Essa parte da pulha. Aqui é onde fica a parte das máquinas, a parte de estocagem. Aqui era feito todo o trabalho com gama de café. E aqui da pulha, o que é original hoje é o chão, as janelas e a estrutura, né? O esqueleto da construção são todos originais. O André estava contando para mim que esse aqui, né, aqui na pulha, é o espaço onde o café ficava armazenado. Por quê? O café, ele era plantado, depois de três anos começava o fruto a ser colhido pela primeira vez, geralmente com três anos. E uma coisa interessante, o café geralmente, ele é colhido nessa época do ano. Agora, maio, junho, julho, até setembro. E depois de setembro, esse café, ele era levado para o Rio de Janeiro, para alguns portos no Rio de Janeiro. E ali, então, ele ia para a Europa. Então, mas antes desse café viajar, ele ficava estocado aqui, né, André? E o André, ele vai mostrar para a gente agora alguns espaços, inclusive algumas máquinas de beneficiamento desse café. Cada fazendeiro tinha uma estratégia para beneficiar. Alguns fazendeiros já vendiam café descascado, que eram aquelas fazendas que possuíam o chamado engenho. Outros fazendeiros não faziam isso. Vendiam café já em casca. Então, cada fazendeiro tinha a sua estratégia de venda do café, tá bom? Então, vamos lá com o André, vai mostrar isso para a gente. Essa aqui é uma máquina que era usada nesse período para fazer o café aqui para cima, né? Essa máquina chama elevador. Isso aqui já foi adaptado, né? Ao longo do tempo, alguém adaptou, né? Algum proprietário. Essa fazenda passou na mão de muitos proprietários, né? Na época do varão, isso aqui é todo original, né? E isso era tudo movido por água. Tinha um eixo, né, que ligava a roda d'água. Então, a roda d'água se produzia toda a parte mecânica dessas máquinas, né? Porque é uma máquina que chama elevador. Depois do café seco lá, tem uma rampa no terreiro que vai dar justamente em cima, na entrada da máquina aí embaixo. Depois eu escatei e jogava o café lá dentro daquela boca lá, subia, o elevador só levava o café pra cá, né? Saiia aqui, né? Essa coisa aqui. Daqui, escapei, ia lá pra onde tem um quadradinho de um fundo fósforo que fica em cima da máquina de descascar. Chama despolpadora, né? Então, caía pra dentro dessa máquina que fazia todo o trabalho de descascar o grão. E daí sim, o grão era ensacado e vinha aqui pra cima pra ser estocado. Bom, aqui é a parte de baixo, né? A parte de trabalho, a parte das máquinas, né? Aqui é a despolpadora, né? Que eu tinha comentado. Lá em cima é a entrada da despolpadora, né? Que fica por cima. E aqui é a parte do elevador. O café sai do terreiro, vai passar numa rampa, vai passar pela janela, vai entrar dentro desse elevador, vai subir. E depois, vai cair lá justamente naquele quadradinho lá em cima, né? Aquele fundo fósforo, que ela saltou, né? Vai cair pra dentro dessa máquina que fazia o trabalho de despolpar, saltar toda a casca e deixar só a coisinha de dentro do café. Essa máquina chama uma banadeira, né? Que depois que o café passa na despolpadora, ele vem com um pouquinho de casca. Isso aqui funcionava como uma pineira. Uma pineira mecanizada, né? Na época, né? Com a coisa da motor, com a luz da água, né? Então, ele fazia aquela trepidação, subia aquela poeira toda, aquela coisa toda e só ficava só o grãozinho. É uma espécie de pineira, né? De camiseta. O André estava me falando que os proprietários estão atualmente montando uma cafeteria. Como eu já falei pra vocês, a fazenda voltou a plantar café. E tem hoje um café especial, um café orgânico. Aliás, a fazenda, ela é autossustentável. Ela tem toda uma preocupação agroecológica. E aí, esse é um espaço muito gostoso, muito agradável. Por quê? Aqui era estocado o café. O café era preparado pra ser levado para o porto do Rio de Janeiro. E agora, aqui, eles estão criando um ambiente muito gostoso, muito agradável. Que vai valer a pena você vir prestigiar. E aí, esse é um espaço muito gostoso. Eu tenho conhecido muitas fazendas, já há muitos anos eu pesquiso sobre isso. E eu nunca conheci um sistema de transporte de café movido à água. O Barão do Rio Bonito, ele tinha uma preocupação muito grande com tecnologia. Ele era um homem muito antenado. Ele era um empresário muito antenado com o que mais moderno acontecia na época. E ele vai utilizar uma técnica, embora que na época parecia moderna, mas uma técnica utilizada já pelos romanos, de transportar o café por aquedutos. Os romanos faziam isso com outros produtos. E o André, ele vai mostrar isso pra gente agora. Ele vai mostrar um mecanismo onde o café era separado e ele era levado até a parte do terreiro através da água. O que acontecia aqui? Aqui tinha um rio principal. Aí cortaram o canal desse rio, que é aquele canal ali, onde na época da colheita do café se descarregava o grão de café. Um lado, tem um lado principal da água, que era a água correndo direto. E esse lado era onde que, quando tinha o café aqui dentro, né, já descarregado, abri essa escotilha que fica desse lado aqui, ó. Abri a escotilha, a água pulava pra cá. Fazia todo esse trabalho de levar o café todo por gravidade até chegar no terreiro. Então esse café era levado todo por água até chegar no terreiro. Então aqui, era feita a seleção do grão de café, né? Esse café, depois que ele vinha, vindo pelo canal, vinha a água trazendo ele todo pra cá, ficava cheio de café aqui com água, né? Aquele café que tá com algum problema no grão, ele fica mais leve, né? Então ele tá tudo boiando. E aquele grão que tá melhor, que tá mais maduro, um grão saudável, ele é mais pesado e vai ficar tudo no fundo. Aqui em cima, os cabos e os cabos todos, tirando esse grão que ficou por cima, que não é o grão que era bom na época, né? Até hoje em dia, né? Aí descaçava esse grão. O que ficou no fundo, que é o grão bom, ele abria a escotilha aqui. Aqui embaixo tá um buraquinho. Então esse café já saía pra cá, já todo selecionado, até chegar no terreiro. E esse barão, ele ganhou o prêmio importante na Aroba pela qualidade do grão de café dele. Justamente por conta da separação que ele fazia aqui. Esse café já chegava no terreiro lavado e selecionado por aqui. Bom, aqui é a horta orgânica da fazenda, onde a gente tira a alimentação pra própria proprietária, pra consumo interno e pra os turistas, quando vem almoçar aqui na fazenda. Aqui é a horta que é composta de vários elementos. Aqui a gente tenta imitar o ecossistema, né? Não é uma monocultura. E o manejo do solo é sempre com composto orgânico, esterco, né? Daqui da própria fazenda. Esse é o trabalho aqui que a gente faz na horta. Gente, a fazenda, ela voltou a plantar café, ok? Há cinco anos, mais ou menos? Mais ou menos cinco anos. Aproximadamente cinco anos. Então, eles têm vindo e plantando esses cafés. E aqui uma coisa interessante. Esse aqui é um tipo de arábica que ele não fica vermelho, ele fica amarelo. Tem também do vermelho, mas quando o café amadurece, ele fica amarelo, né, André? Que coisa interessante. É, esse é diferente do vermelho, né? Esse amarelo, a gente só pode colher, pra gente fazer o café especial, o nosso café além de especial, um café orgânico, a gente só vai colher esse daqui, ó. Que tá com a... Tá vendo essa farraginha amarela? É mais vermelhada. Esse aqui bem vermelhinho. Esse aqui, ó, é o ponto certo da colheita desse café amarelo. O vermelho, a gente vai colher aquele bem vermelho, bem sangue. Então, essa colheita seletiva, ela tá com feita em várias etapas, né, até a gente acabar de zerar o pé. Então, por isso, chama café especial, porque no convencional, vem se puxando verde com tudo, né? Então, a gente consegue ter uma bebida de ótima qualidade por conta dessa colheita seletiva. Aqui na fazenda, eles têm alguns produtos muito interessantes que nós vamos agora degustar. Eles gentilmente nos ofereceram esse lanche. E é uma coisa... São produtos aqui da fazenda. Um desses produtos é o queijo de búfala que nós vamos experimentar. Eu tenho queijo de búfala, tenho aqui também uma linguiça de búfala e um suco de jabuticaba. Quer mais alguma coisa? Então, gente, olha, venham experimentar essas delícias aqui na fazenda Aliança, tá bom? Essa aqui, ela não era a propriedade onde o Barão do Rio Bonito, ele morava. Isso era muito comum entre os fazendeiros da época, que todos tinham mais de uma propriedade. Então, eles escolhiam uma propriedade para ser a sede da família e tudo mais, mas ele tinha outras propriedades. No caso do Barão do Rio Bonito, ele investiu no melhoramento dessa propriedade e significativamente, ele fez investimentos significativos. E nós estamos aqui num dos espaços mais lindos dessa casa, que também foi todo restaurado com muito bom gosto. Esse espaço é a varanda. Aqui, eles recebem os visitantes, recebem os turistas. Esse é um espaço muito agradável. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça, André, é exatamente porque esse aqui é um espaço de trabalho. A gente vai falar isso até em outros vídeos mais detalhadamente. Vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o chamado quadrilátero funcional. O que é isso? Você tem a casa, você tem a tulha, que é o local de trabalho, tem o pátio para secagem de café e mais adiante você tem a senzala, fazendo tudo isso um grande quadrado. Então, essa vista daqui, que é linda, diga-se de passagem, ela servia para ver todos os trabalhadores da fazenda, tudo o que estava acontecendo na fazenda. André, eu quero te agradecer imensamente você por nos receber tão bem, você nos recepcionar tão bem aqui nesse espaço. Para a gente é uma experiência incrível, incrível. Quero agradecer, parabenizar a proprietária da fazenda, agradecer a gentileza da assessoria que nos recebeu. Isso é muito legal. Então, se você quiser vir conhecer esse lugar, o contato está aí na descrição. Você pode, eu vou deixar o site, vou deixar os telefones, vou deixar todos os contatos para que vocês possam vir conhecer essa fazenda. Muito obrigado, gente. Um abraço. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto